Antes, vamos conhecer a história da Dona Fátima, aluna do professor José Pedro dos Santos, nosso educador físico de toda semana, nosso consultor aqui no Jornal do Ocenete. A Dona Fátima tinha vários problemas de dores no corpo e começou a fazer um trabalho de atividade física com o professor José Pedro. E as dores, ó, sumiram. Veja que história bacana. Hoje estamos aqui na casa da Dona Fátima, a Dona Fátima que procurou nossos trabalhos e tem uma história muito bacana para passar para a gente de como o exercício físico fez bem na vida dela. Bom, Fátima, como é agora a sua vida desde quando você começou a fazer o exercício físico? Olha, para mim, melhorou, assim, 100% a qualidade de vida minha. Eu tinha muitas dores nas pernas, na coluna, no ombro. Por coincidência, encontrei o José Pedro lá, fazendo caminhada. E foi nesse dia que eu estava, assim, passando muito mal e eu pedi uma ajuda para ele. Ele me passou um alongamento lá e, assim, na hora, assim, eu já senti melhora. E aí eu falei com ele se ele tinha alguma vaga para me encaixar. Passei meu contato para ele, porque eu estava sem meu celular na hora. Ele gravou meu contato e aí a gente começou. E daí por diante eu só tive melhoras e muita melhora. Eu digo assim, se alguém tiver com dores nas costas, nas pernas, procure o José Pedro. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele me ajuda muito, tem muita paciência comigo. E eu posso se dizer assim, eu estou ótima com ele. Não vou parar de jeito nenhum. Bom, e a dona Fátima, quando iniciamos o trabalho com ela, ela tinha muitas dores na região lombar, muitas dores na região do joelho e também do quadril. Então, de uma forma gradativa e sempre respeitando os limites dela, nós fomos introduzindo primeiramente exercícios de alongamento. E na medida que ela foi melhorando esses alongamentos, a gente foi começando a fazer também a parte de fortalecimento da região. E a partir disso, ela foi evoluindo, foi se fortalecendo. É um trabalho contínuo, né? Nós estamos a cada dia subindo um degrauzinho e está fazendo ela cada vez se sentir melhor. Quem precisar dele, eu acho que deve procurar o Zé Pedro, porque ele é 10, ele ajuda muito a gente. Os exercícios dele é muito bons. Ele começa com muita paciência com a gente e vai evoluindo, evoluindo. Eu agora já até falo para ele, Zé Pedro, pode pegar firme comigo, porque eu já estou 10 com ele. E ele é uma pessoa muito bacana. Eu não deixo de fazer o exercício, conto com ele sempre. A gente se entende muito bem quando a gente precisa trocar um horário com ele. Ele troca comigo, eu troco com ele. E assim a gente vai, né, Zé Pedro? Bom, e para você que gostaria de um acompanhamento de um profissional, o meu telefone é 991-37-5154, o meu Instagram JP Atletismo e o meu Facebook José Pedro dos Santos.